Bom, esse vídeo é exclusivamente para as mulheres, então se você é homem, talvez não seja uma boa opção para você assistir, mas fique à vontade, você também é convidado para participar do nosso bate-papo sobre pausa do anticoncepcional. Eu vou tentar falar um pouco nesse vídeo como está sendo a minha experiência, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional, eu vou dizer o porquê, o que está acontecendo, o que vem acontecendo, o que está muito bom, o que está muito ruim, no final das contas eu vou chegar à incrível conclusão e mais pedida conclusão, se no meu ponto de vista vale a pena ou não parar de tomar o anticoncepcional. Se você é nova por aqui, eu sou Letícia Secato, muito prazer, por favor se inscreva, meus conteúdos são legais e converse bastante sobre esse assunto em específico lá no meu Instagram, que é arroba Letícia Secato, na verdade eu nem ia fazer um vídeo sobre isso porque eu conto tudo lá, mas tem uma demanda muito grande aqui do canal, então por isso resolvi fazer, mas se inscreve e também vai lá para o Instagram, arroba Letícia Secato, porque lá eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem desse vídeo, é só colocar a hashtag Letícia Responde, que eu vou responder lá no Instagram pelo InstaStory, ok? Bom, vamos lá. Eu sou péssima para datas, mas quando eu tinha 18 anos foi quando eu resolvi começar a tomar o anticoncepcional. Na verdade eu estava com 17 para 18, então vamos arredondar para 18. Eu resolvi começar a tomar o anticoncepcional. Eu tinha muitas cólicas, um ciclo muito irregular, inchava muito, não aguentava mais toda essa vibe, além de tudo eu era virgem e estava namorando, então eu sabia que em algum momento eu ia perder a minha virgindade. Resolvi ir a um ginecologista e ele me receitou o IAS, que foi o anticoncepcional que eu tomei durante todo esse processo da minha vida. Hoje eu tenho 26 anos, tá? Eu parei com 26 anos, exatamente 26, eu parei um mês depois de fazer 26 anos, ok? Então já tem aí uma carga muito grande de tempo que eu ingeria hormônios, né, através do IAS. O IAS é um anticoncepcional muito recomendado, apesar dele ter um ponto negativo que é o preço, ele é bem caro, ele custa uma média de R$52, pode até cair um pouquinho ou aumentar um pouquinho, depende da farmácia e do desconto que a farmácia te dá. Mas ele, em tese, ele é um anticoncepcional fraco, que não tem muitos efeitos colaterais. O problema é que quando você toma um anticoncepcional por muitos e muitos anos, que foi o meu caso, quase 10 anos tomando, não tem como não ter algumas perdas, né? Claro que a gente tem os ganhos, mas também tem perdas. Então nesse processo que eu tomava um anticoncepcional, eu nunca tive motivo nenhum para reclamar, de verdade, assim. Nunca me deu nada, eu não me sentia inchada, meu ciclo era certinho, quando eu queria emendar, eu emendava. Nunca tive medo de engravidar, sabe? Sempre sabia de sua eficácia. E também não sentia que a minha libido estava reduzida. Mas, como eu comecei a tomar o anticoncepcional virgem, eu não tinha noção do que era libido, vocês estão entendendo? Eu não tinha parâmetro anterior. Então eu não posso dizer que a minha libido foi afetada por 9 anos. Eu posso dizer que a minha libido foi afetada e que eu percebi esse ano, em 2018, com 26 anos, tá? Então vamos falar de trajetórias, né? Quando é que eu decidi que eu ia parar de tomar o anticoncepcional? Teve uma onda, uma febre de pessoas parando de tomar o anticoncepcional por conta de trombose. Veio até, passou uma reportagem no Fantástico sobre isso e eu era super contra quem parava, porque eu achava que era meio modinha. Nossa, cara, me deu super bem. Vida é quando você não toma o anticoncepcional, né? Sua cara fica por espinha, você pode engravidar e... Eu não tenho efeito colateral nenhum, me sinto super bem. Não tem por que eu parar. Eu lembro que a minha amiga que morava comigo na época parou e eu fiquei pensando, nossa, que retardada, brother. Vai voltar em 3, 2, 1. E foi o que aconteceu. Ela parou, sei lá, ficou dois meses parada, nem sei, tá? E aí logo em seguida ela voltou porque a pele dela ficou pipocada e tudo mais. Eu pensei, ah, pra que que para? Né? Melhor nem parar. E aí, gente, o que que aconteceu? Em março de 2018 eu terminei o meu namoro, tá? Então vamos dizer assim, que eu encerrei minha atividade sexual ativa. O que que significa ativo nesse exemplo? Não que eu não encerrei e não posso ter mais relação sexual, mas eu não tinha mais relação sexual com a mesma pessoa constantemente. Então eu tinha um relacionamento, eu estava namorando, tinha minha vida sexual ativa. Em março de 2019 eu resolvi parar, eu resolvi terminar meu namoro, eu terminei meu namoro. E nisso fez com que eu encerrasse essa constância de relação sexual que você tem, né? Quando você namora, se você opta por isso, eu não sei o que você está esperando o casamento, tudo bem. E aí, nessa vibe de terminar o namoro, obviamente eu fiquei super mal, tive várias beds, né? Aquela depressão pós-términa, aquele luto, fiquei bem pra baixo por muito tempo, sei lá, uns dois meses e meio, eu fiquei muito mal. Mas chegou um tempo, isso foi em março, abril, maio, início de junho. Eu não estava mais na bed, eu já tinha, não superado, né? Não vou dizer a palavra superado porque seria muito recente pra eu dizer. Mas eu já não estava mais naquela bed de tipo assim, não me interessa por outras pessoas. Eu já me interessava por outras pessoas. Mas eu comecei a reparar que a minha aptidão sexual, ela simplesmente não existia. Eu estava, tipo assim, vivendo a minha vida assexuadamente, vamos dizer. Ah, sei lá, se eu ficasse com alguém e essa pessoa me instigasse, talvez eu sentiria vontade de ter relação sexual. Mas eu no meu dia a dia, na minha rotina, trabalhando como eu estava, eu não parava pra pensar em sexo, por exemplo. Eu estava super tranquila, não sentia falta. E aí eu pensei, putz, essa não é a Letícia que eu conheço. Porque, caraca, eu era uma pessoa que sim, tinha vontade, conhecia o meu corpo e desejos de uma mulher. E às vezes mesmo namorando, né? Eu olhava pros caras e tinha aquele desejo, que é normal, é de ser humano, tá? Pelo menos pra mim a realidade é normal, eu não vejo problema nenhum nisso. E foi aí que me deu um clique, eu falei, putz, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Aí eu fui numa ginecologista e fui conversar com ela, falei, olha, eu não me sinto bem comigo mesma. Eu tô meio, não vejo graça nas coisas, não tenho aptidão sexual, eu quero parar de tomar anticoncepcional. E aí ela me explicou, falou, olha, Letícia, já tem quase 10 anos que você toma o seu anticoncepcional e a probabilidade de você estar com a sua libido reduzida é muito grande. Tenta parar. Nem que seja por um tempo e veja como é que vai ser. E aí, gente, veio aquela insegurança absurda, que é quando a gente percebe o quanto nós mulheres somos dependentes de um remédio. Sério, eu fiquei muito insegura, eu pensei, putz, eu vou ficar com o cara, vou engravidar. Mesmo com camisinha, vou engravidar. Minha menstruação vai ficar horrível, eu vou ter muita cólica, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vai ficar muito minha pele. E aí vem aquelas questões absurdas que me fizeram postergar muito, assim, essa parada. A única coisa que me segurou nisso tudo foi que eu pensei, putz, eu tô solteira. E é o momento ideal, porque eu não vou ter relação sem camisinha, independente de qualquer coisa. Então eu não vou engravidar, então agora é o momento de eu fazer esse teste com segurança, pelo menos tendo a certeza de que eu não vou engravidar. E aí tá. Gente, primeiro, muito esquisito você não ter um compromisso todos os dias à noite antes de dormir. Eu procurava o remédio porque na minha memória fotográfica, é isso, memória fotográfica, eu tinha que tomar o remédio. E aí, primeiro você fica nessa, né? Minha menstruação, na primeira vez, desceu normalmente porque é como se eu tivesse parado de tomar para menstruar. Eu sempre fazia as pausas, eu só me andava no verão ou quando eu tinha alguma viagem. Aí, beleza, ela desceu normal porque parei de tomar o remédio, desceu como se eu tivesse parado. E aí, depois desse processo, desse primeiro mês sem pílula, nada mudou, assim. Mentira, uma coisa mudou. Minha pele não pipocou, eu não tive dores, mas eu tive uma TPM do século, assim. Eu fiquei com muita TPM e a libido sinistra tinha dia que eu tava, tipo, com muita libido. Tinha dia que não, então, assim, foi uma gangorra. A primeira menstruação, de fato, depois de um mês sem anticoncepcional, não desceu. Eu surtei. Eu surtei e falei, meu Deus, como assim? Eu gravidei, eu tô grávida, fiz o beta-HCG, gente. Eu fiz o exame de gravidez, exame de sangue. Por quê? Eu falei, não é possível. Enfim, essa menstruação não desceu. Ela desceu, tipo, 20 dias atrasadas. 20 dias atrasados. Eu comecei a usar o aplicativo Maia, que é o que eu uso até hoje, pra acompanhar a tabelinha, período fético e tudo mais. Apesar de que quando você para de tomar anticoncepcional, é tudo doido, tá? Não vai confiar em tabelinha, não. Use preservativo. E aí começaram as oscilações. Veio a minha primeira menstruação, veio atrasada. Eu tive cólica bem menor do que quando eu tomava o anticoncepcional. Tive muita TPM. Tive dor no seio, coisa que eu não tinha, ó, desde a minha adolescência. Então, assim, meu peito doía bastante. Foi por isso que eu pensei que eu tava grávida. Eu falei, gente, a prolactina, eu tô tendo leite, eu tô grávida. Eu tinha certeza que eu tava grávida. Enfim, esses foram os sintomas. Pra mim, eram sintomas ok. Minha menstruação sempre veio 5 dias. Vieram 5 dias. Nunca foi menos que isso. E ela permanece vindo 5 dias. Esse foi o primeiro mês. Segundo mês, tudo em paz. Libido top, tá, gente? Libido top, assim, são sensações que eu não sentia há muito tempo. Quando você namora, você não percebe porque o seu parceiro tá ali do seu lado te instigando. E quando alguém te instiga, tudo funciona. Mas e sem te instigar? Você funciona sozinha? Então, essa foi a diferença que eu senti. Libido sensacional. Terceiro mês. Deixa eu contar. Isso já era junho, julho, agosto. Mais ou menos setembro. Foi quando a merda começou a aparecer, né? O que é a merda pra mim? Até então, gente, menstruação atrasada. É uma dor de cabeça. Mas você faz um beta-HCG e vê que você não tá grato. Aí você resolve em instantes. Inchaço. Eu também ficava inchada com o remédio, tá? Antes de menstruar. Não durante a vida inteira. Antes de menstruar, eu ficava bem inchada. Então, meu inchaço permaneceu. 5 dias de menstruação, mesma coisa. Cólica reduziu. Mas aí veio o grande problema, que são as espinhas. Se eu contar pra vocês que a única coisa que me balançou até agora foram as espinhas, eu tô sendo muito sincera. Porque a minha pele era igual de bebê. Igual bunda de bebê, te juro. Nunca tive espinha. Nem quando eu não tomava remédio antes do remédio. Nem quando eu era adolescência eu tive espinhas. Agora eu estou pipocada de espinha e cravo. Eu vou mostrar pra vocês. Obviamente eu estou com maquiagem. Então, não dá pra ver. Mas eu tô com muitas espinhas. Ó. Eu tô com... Aqui nessa parte do meu rosto, eu tenho muito cravo. Muitas marcas. Eu tô com uma base muito poderosa. Então não dá pra ver. A minha testa também. Ela tem muitos cravos. Já foi pior. Tá começando a melhorar um pouco. Mas assim, eu nunca tive nada disso. Tá dando pra ver? Então, isso é a pausa do anticoncepcional. Tá? Essa é a pior parte. Assim, eu tô vivendo um momento muito difícil. De me olhar no espelho e tentar me encontrar com essa cara com espinha. Deixa eu focar. Porque é muito difícil pra mim. Uma vez que eu não tinha. Tô começando a me acostumar agora. E eu sei que nada que eu fizer de fora pra dentro. Tipo peeling. Limpeza de pele. Nada disso vai resolver. Porque o negócio tá vindo de dentro pra fora. Daí, junto a isso, eu fui na nutróloga fazer o exame de todos os meus hormônios. E olha que engraçado. Desde que eu parei meu anticoncepcional, a minha libido, bum, disparou. Tá muito bom. Eu me sinto viva. Tudo brilha. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Sensação que eu nunca tinha sentido, tá? Tomando remédio eu nunca tinha sentido. Tô falando muito sério, gente. Confia em mim. Bizarro. E aí eu fui na nutróloga fazer os exames. Fiz os exames de hormônios. E aí, a nutróloga, meus exames saíram e ela falou assim, Letícia, a sua testosterona tá muito baixa. E aí eu pensei, putz, como assim? Porque eu tô com uma libido muito boa. Então agora eu vou fazer reposição hormonal de testosterona. Ou seja, a chance de eu tá com a minha testosterona mais baixa ainda quando eu tava tomando remédio é muito alta, porque a minha libido tava quase zero, cara. Zero. Jura, né? É claro que tem outras coisas que influenciam na mulher, né? Meu relacionamento não estava nada bom. Então, isso já é um indício. Mas eu me conheço e a libido não estava boa. Daí agora que eu parei e tá tudo desregulado e minha testosterona tá baixa, isso significa que quando eu repor, vai ficar melhor ainda. Ou seja, esse mundo é desconhecido pra mim, gente. Gente, esse é o maior ganho da pausa do anticoncepcional no meu ponto de vista, sabe? Além dos outros benefícios que eu não tenho competência pra falar, que é, né? Ficar com o organismo limpo em questões hormonais. Então, assim, essa pausa, esse fim, né? Eu não vou chamar de pausa, fim, porque eu não pretendo voltar. Ele tá sendo muito positivo em vários aspectos da minha vida. O único problema, de verdade, são as espinhas. Eu comprei o Dio de cobre. Eu vou colocar o Dio de cobre. Esse é o primeiro episódio sobre essa saga, Parei o Anticoncepcional. O segundo episódio eu já vou estar de Dio. Então, vai ser papo pra outras conversas que a gente vai ter. Mas eu só queria deixar essa introdução pra vocês e lançar esse quadro de Parei o Anticoncepcional. Porque nessa remessa de que eu parei, muitas meninas que me seguem no Instagram pararam junto comigo e estão tendo diversos problemas. Então, acho que se a gente passa essa informação e se a gente sofre juntas os lados negativos, é muito mais fácil. O meu lado negativo, de fato, tá sendo as espinhas. Tá difícil de conviver, não tá fácil. Mas acredito que é uma coisa que vai passar e a gente vai ver com o tempo. Deixa aqui nos comentários dúvidas que vocês têm sobre esse meu processo. Ou se vocês querem saber do Dio. Enfim, se querem que eu faça vlog no dia que eu colocar o Dio. o porquê do Dio, minhas relações, como é que estão sendo, se eu tô com medo. Enfim, deixa tudo aqui. Se quiser que eu responda com urgência, coloca a hashtag Letícia Responde e me segue no Instagram que eu vou responder nos stories. E pra esse primeiro episódio é isso. Parei meu anticoncepcional e essa cena é minha experiência. Um beijo. Tchau! Tchau!